Bora aqui, é só o fim Minha obra bala e solta o zoio, vamos ao seu forró, menino Não vai chegar, ô papai, pode entrar seu bujão aí, tô trazendo Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo, vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo, vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo, vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Vou sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo, vou partir pro cabaré Bora bem, bora bem, bora bem, bora bem, bora bem, bora bem Bora bem, bora bem, bora bem, bora bem, bora bem, bora bem Sair com suisse no arra, Suzane, meu papai Olha é show, show, show Pau meu fi Torazinha malhada tamo junto misturado Moura produção e tamo junto papai Alô Toney Mix João DH galera que tá aí acompanhando pelo Instagram Daquele jeito Aline tá Meu bem, que saudade que dá A noite quando eu vou deitar, eu lembro o seu nome Ser doida querendo voltar E a gente fazendo amor pelo telefone Se for pra brigar, não precisa ligar Mas quando cê bebe, cê chora, diz que eu sou seu homem Fica pelada, só pra me excitar Eu vi no cachorro no zil, viro lobisomem E se for pra brigar, não precisa ligar Alex Gravações Mas quando cê bebe, cê chora, diz que eu sou seu homem Fica pelada, só pra me excitar Eu vi no cachorro no zil, viro lobisomem Subiu! E Zane Souza, tamo junto, vi churado Joselene Barbosa O parceiro Gustavo Henrique Lagoa do Dionísio Oruel e Tom Fábio Dias Silva é o nome dele, viu papai? Tamo junto, vi churado Se for pra brigar, não precisa ligar Meu bem, e que saudade que dá Subiu! A noite, galera de Santana do Araguaia Tamo junto, viu? Machado tem Se duvidar, querendo voltar E a gente fazendo amor pelo telefone Se for pra brigar, não precisa ligar Mas quando cê bebe, cê chora, diz que eu sou seu homem E fica pelada, ai, ai, só pra me excitar Eu viro cachorro no zil, viro lobisomem E se for pra brigar, não precisa ligar Mas quando cê bebe, cê chora, diz que eu sou seu homem E fica pelada, só pra me excitar Eu viro cachorro no zil, viro lobisomem Olha o alô! Galera de Manaus, tamo junto, vi churado Galera de Sobradinho, Distrito Federal Galera de Calçado, Pernambuco Oh, oh! Mais um sucesso aí! Louca, pé, tamo junto e misturado, meu patrão Oh, oh! Papá! Rasga! Mamá, tchau, cão! O mais chegou! Chama, lá, bota, papá! Pressão, bom dia! Para João, DH! DP do paletão! Subir! Eu dei fuga na viatura, mas quem tava do volante? Dejei com duas logadas, porta-luva! Cão, cão! Vou te pegar de jeito, vou te deixar cadeirante E fode com a droga e bocada! Fute loucada, dá que tá! Fusei, eu te perdi, te alogado! Piranha, a gente parou! Porque nós tá sempre trajado! Papinho disfarçado e nós fumando, baseado! Quer fuder, vamos fuder, que lá na base é pirada, então tô mais tomando! E vai tomando, mano! Concentrado, Titi Braga, aplicando na coça! SACO! 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 Eu dei fuga na viatura, mas quem tava do volante? Dejei com duas logadas, porta-luva com flagrante! Vou te pegar de jeito, vou te deixar cadeirante E fode com a tropa colocada! SACO! Eu dei fuga na viatura, ropa! E dejei com duas logadas, porta-luva com flagrante! Vou te pegar de jeito, vou te deixar cadeirante! E fode com a tropa colocada! Doite colocada, dá que tá! O seu te mete ao lugar, pirada, a gente paga! Porque nós tá sempre trajado! Com a pelinho disfarçado e nós fumando, baseado! É fuder, vamos fuder, que lá na base é liberado! E vai tomando, vai! Vai tomando, vai! Só botando, concentrado, que te paga aplicando na voz! Então toma, toma! Só botando, concentrado, a o cicloa aplicando na voz! E vai tomando, vai! Só botando, concentrado, que te paga aplicando na voz! Então toma, toma! Só botando, concentrado, a o cicloa aplicando na voz! É sube, bebê! Ah, meu Deus, meu Deus! Saiu do safadinho, o nome da fera! Tamo junto e me chorando, meu patrão! Deus de bala! E a bomba ali, salta o som e vanda o seu forro, menino Baixou pressa o mundial aí, ó Onde serve o doficê, chamando a bomba, tchau Assim, ó Mas essa aqui eu tô lançando o Paz na Puz Que quando fica louca ela desce até o chão Com um litro de Jack vamos fazendo passe Ô novinha, se prepare, já deixa a roupa pra mim Dizem rola, chega de latim Dizem rola, bote, chega de latim O Dupiziru tá lançando mais uma por menos E o Dupiziru tá lançando assim, ó Alex Gravações Dizem rola, bote, chega de latim O Dupiziru tá lançando mais uma por menos E o Dupiziru tá lançando, ó Rasga o papo aí Ai, meus 15 anos Corazão, DH DP do Paredão Ancião Mas essa aqui eu tô lançando o Paz na Via do Mundão Que quando fica louca ela desce até o chão Com um litro de Jack vamos fazendo passe Ô menina, se prepare, joga essa roupa pra mim Dizem rola, bote, chega de latim Dizem rola, bote, chega de latim O Dupiziru tá lançando mais uma por menos E o Dupiziru tá lançando E se enrola, bote, chega de latim E se enrola, bote, chega de latim O Dupiziru tá lançando mais uma por menos O Zé Biu do Piseiro tá alojando, subiu, deixa dar dois químicos Preço o Mundial pra pá, segura as tampas O Zé Biu do Piseiro tá alojando, subiu, deixa dar dois químicos Me chama de amor, eu falo só pra te enganar Te arrasto com o escurinho e faço você pirar Plena safadeza, olha o que rolou do bichão a de malvadinho, pera aí Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, cuidando escurir Ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, cuidando escurir Ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente a lugar do bigodinho fininho assim Tu me fez rosar, baby Tu me fez rosar, baby Agora na trans ela fica louca, fica me falando assim Vai malvadinho, vai malvadinho Ou joga essa raba pra mim Vai malvadinho, vai malvadinho Ou joga essa raba pra mim, bebê Vai malvadinho, vai malvadinho Tudo rosa Tamo junto, tá bom? Para não, dober Para não, Sérgio Tec Bota pra rasgar aí Subiu É que eu não sei falar de amor Eu falo seu, seu Te arrasto pro escurinho E faço você pirar Em plena sapadeza Olha o que rolou Tu me chamas de malvadinho Pera aí Me chamas de amor Pede com carinho Me enforca que eu gosto Pudendo escurinho Ele me fez rosar, baby É o que? Me fez rosar, baby Rasga papai Me chamas de amor Pede com carinho Me enforca que eu gosto Pudendo escurinho Ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente alongada Bigodinho fininho E assim Tu me pulou, baby Tu me pulou, baby Subiu Hora da trans Ela fica louca E fica me falando assim Vai malvadinho Vai malvadinho O jogo é essa raba pra mim Vai malvadinho Vai malvadinho O jogo é essa raba pra mim Vai malvadinho Subiu Rd7 CDs Bugi do Carvaco Jeff CDs Tiagui CDs São Clare CDs É o nome da fera Tamo junto e me churadão Brum Rasga papai Chama lá bota Tcham tcham Alô turma da pisadinha Tamo junto e me churadão Achiu Deixa eu me chamar de coelhinho Vem em casa minha boca Você tá descendo hoje Hoje eu pulo igual ciboca Pode cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tu tá no meu buco Coitido é só pipoca Deixa eu me chamar de coelhinho Vem em casa minha toca Você tá descendo hoje Hoje eu pulo igual ciboca Pode cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tu tá no meu buco Coitido é só pipoca Olha 2022 O ano do resultado 2022 O ano do resultado Vou assumir os filhos Que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos Que eu fiz no ano passado Olha 2022 O ano do resultado 2022 O ano do resultado Vou assumir os filhos Que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos PAPA PAPA Chama na porta PAPA PRAÇO MUNDIAR É só enchendo e derramando Aquele jeito Alex Gravações Alex Gravações Vem entrar na minha toca Você tá descendo hoje Hoje eu pulo igual ciboca Pode cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tu tá no meu buco Coitido é só pipoca Ele já me chamar de coelhinho Vem entrar na minha toca Você tá descendo hoje Hoje eu pulo igual ciboca Pode cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tu tá no meu buco Coitido é só pipoca PAPA 2022 O ano do resultado Vou assumir os filhos Que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos PAPA Olha 2022 O ano do resultado 2022 O ano do resultado Vou assumir os filhos Que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos PAPA Deixa eu me chamar de coelhinho Vem cá na minha toca, você tá descendo, hoje eu pulo igual ciboca Ponto o cenoura pra dentro, tira o cenoura pra fora Tu tá no meu buco, coi na tinta, só pipoca E já me chama de coelho, vem cá na minha toca Você tá descendo, hoje eu pulo igual ciboca Ponto o cenoura pra dentro, tira o cenoura pra fora Tu tá no meu buco, coi na tinta, só pipoca Ai meu Deus! Mas isso é Bill do Piseiro, chama na bota papai Mais uma pressão aí, ó, Jeffinho Costa, o nome dele, hein? This is the rhythm of the night E tá no meu buco, coi no meu buco, coi na tinta, só pipoca Pressão, papai This is the rhythm Tem menino no Itariô, chegou na capital Lançando a nova onda, Piseiro Internacional Estourou no paredão, no baile de favela Quando toca o solinho, vai mexer com o bumbum dela Subi Com litro de ciró que ela faz acontecer E na frente do paredão, ela bota a raba pra mexer Subi Com litro de ciró que ela faz acontecer Subi Com litro de ciró que ela faz acontecer E na frente do paredão, ela bota a raba pra mexer Subi Com litro de ciró que ela faz acontecer Subi Tô no baile, tô nem ligando Cê reviou o piseiro que tá tocando Ela tá liberada Chama da atenção Segura a chapa que hoje eu vou botar pressão, papai Vá Vá Com litro de ciró que ela faz acontecer Subi Com litro de ciró que ela faz acontecer Subi E na frente do paredão, ela bota a raba pra mexer Subi Com litro de ciró que ela faz acontecer Subi Com Com litro de ciró que ela faz acontecer Com litro de ciró que ela faz acontecer Com litro de ciró que ela faz acontecer Subi Com litro de ciró que ela faz acontecer Subi Subi Com litro de ciró que ela faz acontecer Subi Com litro de ciró que ela faz acontecer Subi Com litro de ciró que ela faz acontecer Vai achando que é só beijar outra boquinha Que vai esquecer da minha Vai achando que é só deitar em outra cama Que não vai Você sabe que quando a resenha acaba O teu GPS te leva pra minha casa Aí tu queima direitinho tua boquinha Quando faz festa tu faz na minha caminha Você bebe, você beija, você espalha que me esqueceu Mas no final, seu AFT sou eu Mas no final, seu AFT sou eu Sou eu, sou eu Você bebe, você beija, você espalha Mas no final, seu AFT sou eu Mas no final, seu AFT sou eu Sou eu, sou eu Bora, João, D.H. DP no paredão É a dupla dinâmica Não junte me chorar Vai achando que é só beijar outra boquinha Que vai esquecer da minha Vai achando que é só deitar e que não vai lembrar da minha Tu sabe que quando a resenha acaba o teu GPS te leva pra minha casa Aí tu queima direitinho tua linguinha Quando faz festa tu faz na minha caminha Você bebe, você beija, você espalha que me esqueceu Mas no final, seu AFT Mas no final, seu AFT sou eu Sou eu, sou eu Você bebe, você beija, você espalha que me esqueceu Mas no final, seu AFT Mas no final, seu AFT sou eu Sou eu, sou eu Rasga papão Mas isso é miúdo pisei Chamando a volta Mais uma pressão aí Alô, safadão, tamo junto e me chorado Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria Que eu não vou mudar pro nada Ela fala que eu não presto Gosto da cachorrada Que minha vida é putaria Que eu não vou mudar E só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na Rio Forrada Porra nenhuma tu tava na Rio Forrada Porra nenhuma tu tava na Rio Forrada E fiquei cansada do serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Você acha que eu tô dois Já olhando pra minha casa Porra nenhuma tu tava na Rio Forrada 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 Pressão mundial Chama da volta Porra nenhuma tu tava na Rio Forrada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria Que eu não vou mudar pro nada Só que ontem eu tava em casa Só que ontem eu tava em casa Ela falou que eu não Porra nenhuma tu tava na Rio Forrada Porra nenhuma tu tava na Rio Forrada Porra nenhuma tu tava na Rio Forrada Cavanada Cavanada Bailão, pronta pro bailão, gostosa Tem um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a rabadela eu não largo não Vai montar o pedido a mim, a pinhante e rabitão Ela já tá louca, faixa que eu sentar em mim Como pra voltar não, vou tirar sua roupa Vai montar o pedido a mim, a pinhante e rabitão Ela já tá louca, faixa que eu sentar em mim Como pra voltar não, vou tirar sua roupa Chamou na boca o papai, mas isso é de um do vizê Ai meus 15 anos, saudade do tempo que eu bebi Formosa, sai de casa e pronta pro bailão Gostosa, do jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a rabadela eu não largo não Vai montar o pedido a mim, a pinhante e rabitão Ela já tá louca, faixa que eu sentar em mim Como pra voltar não, vou tirar sua roupa Vai montar o pedido a mim, a pinhante e rabitão Ela já tá louca, faixa que eu sentar em mim Como pra voltar não, vou tirar sua roupa Rasga! Faz isso a viu do vizê, chama na boca o papai Isso é o amigo dos teclados, ele achou vivo Pra toda a galera massa Se liga aí, mais um de minha autoria, viu? Quero deixar aqui no meio uma alusão pro meu parceiro Mb, divulgações, o moral da Bahia E também deixando aquilo a louco pro meu parceiro Cláudio do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Fiz de que escuteu que sua amiga me falou Que você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem, nós não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Fiz de que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem, nós não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, me machucou demais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Beber sozinho eu não consigo Melhor quando cê tá comigo E nessa vida de cachaça E ela desce, sobe E me abraça, ela desce, sobe E me agarra, ela desce, sobe E me abraça, ela desce, sobe E me agarra Beber sozinho eu não consigo Melhor quando cê tá comigo E nessa vida de cachaça E ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra, ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra E me agarra, ela desce e sobe E me agarra E me agarra